Alô amigos, nós estamos em linha agora com César Prezi, que está em Valdanho, na província de Vicenza, aqui na Itália. Ele faz um resumo das atividades, em especial da visita da delegação de Iguaporé a essa cidade. Bom dia, Antônio. Muito frio ainda, um período muito diferente das demais delegações, das outras 25 delegações do Rio Grande do Sul que já estiveram aqui no Vêneto, para afirmar o gemeladio. Então, chegamos num período com o Coro Tramontina, onde dentro estava 35, 36 graus, e aqui hoje está, creio que 2, 3 abaixo de zero, já pegamos 12 abaixo de zero. Porém, um dia como ontem, aqui em Valdanho, na província de Vicenza, que com seus cerca de 1 milhão de habitantes, quase 200 municípios, tem um PIB na medida de Portugal. É uma das províncias com motiva da região do Vêneto, e com os contatos que realizamos no final do ano passado, a pedido do prefeito Fabris de Iguaporé, que está muito interessado em realizar esse intercâmbio, uma série de intercâmbios e iniciativas, onde nós tivemos uma programação muito bela realizada aqui em Valdanho, organizada pelo prefeito, pelo síndaco, Jean Carlo, com uma delegação que está sendo coordenada pelo secretário de turismo, Lotti, e pelo amigo José Petrella. Bom, essas similaridades, então, são inúmeras. A presença de população, os dois municípios possuem exatamente 25 e 26 mil habitantes, Então, a medida, o tamanho da cidade se equipara muito. Com a transferência de alguns setores para outros países, para outros continentes, essa vocação da cidade acabou sendo modificada. Outros setores se desenvolveram no metal mecânico, inúmeras indústrias. É impressionante a quantidade de pavilhões, de indústrias, da diversificação da economia. Essa similaridade entre Iguaporé e na questão empresarial, porque Iguaporé é um setor de joias. O setor de joias possui mais de 300 empresas, no setor de moda mais de 200 empresas. E aqui o município de Valdanho, Jean, sim, é uma relação, é uma referência na questão do design. Na população, no contingente também de imigrantes da província de Vicenza. Na província de Vicenza, que são inúmeros, não só em Iguaporé, mas em Serafina e em toda a região. O importante aqui é o contato que foi viabilizado. Estamos também aqui, muito próximos de Trícino, onde estivemos visitando a Bitgo Marco, que é uma, digamos assim, uma empresa, é uma das primeiras, das mais importantes empresas do setor de joias da Itália. É uma marca mundial, uma marca mundial. Onde estivemos vivendo maquinário, produção, design, é interessantíssima a empresa, serviu de referência para os empresários que estão acompanhando aqui, o José Petrella e o Lodi, que é o secretário de turismo, porque já na sexta-feira amanhã participam da abertura da Feira Oro em Vicenza, que é a mais importante feira de joias da Europa. Estive presente ontem na assinatura desse tratado de amizade que inicia essa parceria, porque Iguaporé terá um ponto de apoio aqui no Vêneto, que é o estado irmão do Rio Grande do Sul, e Valdanho terá, no Rio Grande do Sul, no Brasil, terá em Iguaporé um ponto de referência. O gemelário serve sempre com esse objetivo de realizar a formação de jovens, de aproximação entre os prefeitos, entre as prefeituras, mas principalmente a troca de experiências positivas e a viabilização de negócios também. Agradecemos a César Prezi, que esteve participando desse nosso programa, ele que é consultor do Comitato Vêneto do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos a César Prezi, que esteve participando do Rio Grande do Sul.